Eu não sei pra onde você vai quando a coisa aperta, quando dói a alma, quando você se sente um pouco cego, um pouco sem rumo. Eu moro em São José dos Campos e cada vez que o meu coração doía, eu me sentia um pouco perdida. Naquele exato momento da vida, eu ligava pra minha amiga, pra Daisy, e eu perguntava pra ela, amiga, tem chá de amor? E ela ria, porque chá de amor era o capim-cidreira que tinha no quintal da casa dela. E aí ela ia, pegava o capim-cidreira, amassava, e fazia aquele chá que ficou com sabor de eternidade pra mim. E eu chegava na casa dela, e ela não perguntava o que tinha acontecido, ela não perguntava, ela não especulava a minha vida. Ela só me dava um chá. E a gente ria um pouco, comia um pão com tomate e chá de amor. Era o meu lugar seguro. Era pra onde eu corria. Pra onde você corre quando a alma dói? Quando o coração aperta, e você não tem todas as respostas, e entende que a resposta que você precisa tá em outra pessoa. E tá tudo bem quando você não tem resposta pra tudo. Pra onde você vai? Qual é o seu lugar seguro? Eu lhe desejo capim-cidreira. Eu lhe desejo chá de amor. Eu lhe desejo No espelho No espelho aprisionei O meu passado Ainda sinto a dor de estar Do outro lado O teu olhar Vem me calar Com tanto jeito Que nem me sinto No direito De dar alguma explicação É no teu abraço Que eu me acalmo E te vejo em mim E me faz respirar Pra continuar Pra continuar No espelho aprisionei O meu passado Ainda sinto a dor de estar Do outro lado O teu olhar O teu olhar Vem me calar Com tanto jeito Que nem me sinto No direito De dar alguma explicação É no teu abraço É no teu abraço Que eu me acalmo E te vejo em mim E me faz respirar Pra continuar Só agora posso atravessar Levantar e ver O outro lado Se de novo me trair Vou saber por onde ir É no teu abraço O meu descanso Um lugar seguro Pra viver Tenho onde repousar Tua casa pra voltar Meu lar Só agora posso atravessar Levantar Levantar e ver Levantar e ver O outro lado Se de novo me trair Vou saber por onde ir É no teu abraço O meu descanso Um lugar seguro Pra viver Tenho onde repousar Tua casa pra voltar Meu lar 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 Meu lar